Hoje ela quer transar, ela quer transar Veio aqui só pra dar, falou que quer sentar na pica Vai sentando, vai na pica, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica, fica desse jeito que assim tu me excita Vai sentando, vai na pica, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica, fica desse jeito que assim tu me excita Vai sentando, vai Hoje ela quer transar, ela quer transar Veio aqui só pra dar, falou que quer sentar na pica Vai sentando, vai na pica, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica, fica desse jeito que assim tu me excita Vai sentando, vai na pica, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica, fica desse jeito que assim tu me excita Vai sentando, vai Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri